Música Mamãezinha linda e fofa Deixa eu me explicar Eu tava ali de boa e pensei Quero desenhar Só que deu ruim, a tinta vazou Aí eu risquei o sofá Xalalali, xalalilá Com essa caneta risquei o sofá Xalalali, xalalilá Não foi por querer, você tem que acreditar Mamãe risquei, mamãe risquei Mamãe risquei o sofá Mamãezinha linda Não fica a prova não Pau de rugas Ah, mamãe, larga esse chinelo aí, vai Ele fica tão lindo no seu pezinho Mamãezinha linda e fofa Deixa eu me explicar Eu tava ali de boa e pensei Quero desenhar Só que deu ruim, a tinta vazou Aí eu risquei o sofá Xalalali, xalalilá Com essa caneta eu risquei o sofá Xalalali, xalalilá Não foi por querer, você tem que acreditar Mamãe risquei, mamãe risquei Mamãe risquei o sofá Xalalali, xalalilá Com essa caneta eu risquei o sofá Xalalali, xalalilá Não foi por querer, você tem que acreditar Mamãe risquei, mamãe risquei Mamãe risquei o sofá Mamãe risquei, mamãe risquei Mamãe risquei o sofá Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Transcrição e Legendas Pedro Negri Se vocês gostaram do vídeo já deixa aquele seu super like e se inscreva no canal porque nesse mundo é cheio de diversões e magia. Tchau! Até o próximo vídeo, gente!